Música Felipe, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola SC, mais uma vitória da Independência na competição, né? Um confronto aí entre a Agronômica e a Trindade, né? Contra a equipe do Atlético Catarinense. Fala um pouco da partida de hoje. Nosso time jogou bem pra caramba, né? Controlamos o jogo desde o começo. Tivemos a bola sempre no nosso pé. Conseguimos fazer o gol com tranquilidade. Tivemos umas pressões de vez em quando, mas nosso time se comportou muito bem. Bom, o Felipe só jogou na Independência. Fala um pouco da tua trajetória aí no futebol 7 ou no futebol amador. Não, comecei agora convidado pelo Felipe, o zagueiro. A rapaziada é muito gente boa, me recebeu muito bem. Já consegui me entregar no grupo muito bem. Então a gente tá aí pra caminhar pra subir agora, a gente vai subir. Aproveitar e mandar um recado pra alguém, agradecer os parceiros, a família. Eu quero agradecer a rapaziada da Independência, né? A galera é muito gente boa, me recebeu muito bem, apesar de não me conhecer. Mas a galera já é muito gente boa, muito meu amigo. E a gente com certeza vai fazer um grande ano pra gente conseguir subir. Há algo mais a falar, não? Eu só quero agradecer a família da Independência mesmo, que é muito boa e que a gente vai conseguir subir com certeza. Música 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 Música